Pega, tá pegando? Uhum Ei, Meg, pare de brincar e vamos tocar, tá certo? Vamos lá Como é que é a batida? Tum, 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 tum pá Como é que é? Tum, 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 tum pá, ok? Então, escuta a bateria, Meg, escuta a bateria Ei, Meg, a Meg tá difícil Ó Tum, 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 tum pá Tum, 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 tum pá Ah, para, para, tira o óculos, amor Tira o óculos, né? Tira o óculos, que aí não dá reflexo Tá Peraí, peraí, peraí Só pra passar a mão em você Desculpa, eu vou passar a mão no marido Tum, 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 tum pá Tum, 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 tum pá Tum, 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 tum Rafa Tum, tum, tum pá Tum, 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 tum pá Tum, tum, tum pá Tum, 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 tum pá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não pode estar com umas unhas de vampiro para fazer isso, ok? A mão esquerda, o dedodinho tem que estar bem aparado. Professor, posso fazer uma pergunta? Ah, meu Deus, fale. Então, quando eu faço o martelinho, eu não faço a batida, né? Não, o martelinho é só aqui, na mão esquerda. Tá. Depois você vem aqui para a mão direita. Como é que é, ó? Tum, 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 pá. Como é que é? Como é que é? Vamos ver se você pegou, vai. Tum, 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 pá. E aonde que tem acentuação? Aonde tem acentuação? No segundo tum, ó. Tum, 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 pá. Percebe, ó? Mais forte, ó. Tum, 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 pá. Então, no segundo tum e no último pá. Olha aqui para mim. Repete comigo. Segundo tum e no último pá. Vai, fala. Vamos escutar isso e fala. Vai. Segundo tum e no último pá. Põe um ouvido na bateria do skank e outro ouvido na tua execução. Professor, como é que eu faço para corrigir o ritmo? É sempre um ouvido na tua referência. No caso, eu comecei raspando com a bateria. E outro ouvido naquilo que você está tocando. Se você aprender esse segredinho que eu estou passando agora, teus problemas de ritmo acabaram. Você vai tocar o ritmo que você quiser em curto espaço de tempo. Então, se prepare para o outro vídeo, onde eu vou passar uma música diferente dessa. Eu estou variando os estilos aqui. Não se preocupe se eu não coloquei o gospel, o sertanejo, o forró que você quer. Você vai tocar o estilo que você quiser desde que você pegue esses fundamentos aqui. Tenha paciência com você mesmo. Porque o que mata nessa fase do pré-iniciante é a tal da ansiedade. Como é que é o nome dessa desgraça? Como é que chama? Ansiedade. Pressa e ansiedade são as suas inimigas mortais. Se você vencê-las e praticar o que eu te peço na prática diária, o teu problema está acabado. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.